Moção de aplausos, vereador Cássio Coelho, número 074, para a Polícia Judiciária Civil do Estado do Rio de Janeiro. Moção de aplausos, vereadora Edna Sampaio, 016 a 018. Moção de aplausos, vereador Rodrigo de Arruda e Sá, 023 a 031. Moção de aplausos, vereador Sargento Joelson, número 108. Moção de aplausos, Michele Alencar, 037 a 042, 044 a 055. Moção de aplausos, vereador Doutor Luiz Fernando, 101 a 140. Moção também, senhor presidente, para a moção de apoio da vereadora Maísa Leão. Essas foram as indicações, as moções, senhor presidente. Questão de ordem. Ou questão de esclarecimento, na verdade, presidente. Quero aqui, vereadora, quero saber, quem propôs a moção de aplausos, a chacina do Rio de Janeiro, por favor. Senhora vereadora Edna Sampaio, essa moção é a moção do número 074? O autor é o vereador Cássio Coelho. Secretário, eu penso que essa ação, ela não pode ser votada junto com as demais. Ela tem que ser separada e nós precisamos ter a oportunidade de votar ou não nesse absurdo. Com todo respeito ao meu colega Cássio, que eu gosto muito, mas isso é um escárnio para a nossa população e para a população negra que tem sido massacrada por operações dessa natureza. Nós não podemos defender que o papel da polícia seja matar as pessoas, porque os policiais são servidores públicos, são pais de famílias, são filhos e são esposos. Portanto, nós somos assim, são tratados pelo Estado. Vereadora, acatando a sugestão da senhora... Vamos votar primeiro. Vamos votar. Primeiro, esta moção. Primeiro, esta moção. Primeiro, esta moção. Presidente, questão do esclarecimento, presidente. Nós vamos votar o quê, presidente? Senhor vereador, como foi acatada a sugestão da vereadora Edna, nós vamos votar em separado. Nós vamos votar especificamente esta moção de aplauso do vereador Cássio Coelho. Então, a votação agora é específica para essa indicação do vereador Cássio. Qual que é a moção do presidente Cássio Coelho? Eu vou ler de novo, vereador. Ok, obrigado. Moção de aplauso, vereador Cássio Coelho. A Polícia Judiciária Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ok, entendi, secretário. Eu quero assinar junto com o presidente. Eu quero discutir. Eu quero assinar junto. Ok, vereador Edmar, obrigado. Não tem discussão, não podemos discutir. Em votação. Chamada nominal. Eu quero discutir, presidente. Não tem noção, indicação, não tem discussão, vereador. Chamada nominal. Como é que é? Noção de aplauso, indicações, não tem discussões. Discussões. Senhor secretário. Chamada nominal. Não tem discussão, presidente. Não se discute com noção, vereador. Chamada nominal, senhor vereador. Ok. Tem que mudar no regimento, né? É. Senhor vereador, entenderam, né? o que nós vamos votar é específico é essa moção de aplausos Presidente, só por uma questão de esclarecimento por favor, secretário é... é muito grave essa proposta é muito grave, secretário eu estou dizendo que nós não estamos pedindo aplauso a uma pessoa nós estamos pedindo aplausos a uma chacina e nós não queremos discutir não tem nada de chacina não nós estamos defendendo os policiais ela é individual nós estamos defendendo os policiais então eu quero garantir eu quero garantir que eu tenha direito a falar nessa votação mas eu não sou de aplausos, secretário não pode, o regimento da casa não permite, secretário o regimento da casa não permite que a mesa discuta com os vereadores e o senhor só fez isso essa sessão inteira presidente e agora quer colocar... fala na palavra livre senhora, senhora vereadora deixa eu só ler para a senhora aqui a justificativa do vereador tá? a presente propositura visa essencialmente parabenizar e reconhecer os ingentes esforços dos integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que cumprindo os preceitos constitucionais e demais comandos legais que regem a matéria vem conseguindo através do trabalho institucional da inteligência rastreamento, ação e demais componentes referentes à função policial restabelecer harmonia nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro a ação policial registrada no dia 6 de janeiro do ano em curso na comunidade do Jacrezinho que resultou dentre outras na perda da vida de um policial atuante comprometido com o interesse público foi uma medida calcada na legalidade e no espírito de manutenção das normas constitucionais uma vez dominada aquela população por indivíduos nocivos a normalização da sociedade que através de meios escusos os criminosos impunham verdadeiro terror àquela comunidade sujeitando-os às regras inademissíveis no Estado democrático de direito vereador eu sinto muito eu não posso permitir que essa casa não eu não posso permitir isso é um absurdo secretário nós somos 25 vereador essa maioria decidiu o que tem que fazer nós entendemos entendemos a posição da senhora senhora vai dar nós estamos defendendo os policiais não nós estamos defendendo o que foi feito lá é diferente de defender os policiais nós queremos aplaudir os policiais os bandidos mataram o policial é horrível para esta casa é horrível é horrível vamos votar secretário vamos à votação vereador vereador Cássio voto sim ok vereador Juca do Guarana Filho vereador Renival Nascimento vereador vereador Paulo Henrique eu voto sim vereador doutor Luiz Fernando vereador Sazinha Nascimento atenção senhores vereadores nós estamos em votação vamos votar vereador Sazinha Nascimento vereador Adevaí Cabral voto sim ok vereador vereador Chico 2000 eu voto sim na secretária ok vereador Demilson Nogueira Demilson Nogueira voto sim secretário ok vereador Guilherme Vovô voto sim secretário ok vereador Amaísa Leão vereador Dilemar Elencar vereador Dilemar Elencar em defesa em defesa dos valorosos policiais brasileiros policiais brasileiros eu voto sim ok vereador vereadora Edna Sampaio policiais não são assassinos do estado não tem autorização para matar e muito menos gente pobre gente preta é uma vergonha essa casa votar esse tipo de expediente especialmente para quem fala em Deus e que defende a causa dos pobres isso é um absurdo por isso eu voto absolutamente não e deixa que deixa que a polícia investigue e mostra aí sim a gente aplaude quem quer que seja mas aplaudir uma chance não é algo vereador Eduardo Magalhães onde que está escrito o vereador que a polícia quem quer que seja onde está escrito você que defende investigação da polícia está aí notório é só a senhora pegar o relatório da polícia civil que Deus é esse que você defende eu não sei por que a senhora está defendendo esse continua vereador a sua a sua fé a sua fé é hipócrita hipócrita vereador a sua eu estou defendendo os policiais eu estou defendendo os policiais eu estou defendendo os policiais esse não é o Deus que eu conheço picadeiro seu presidente picadeiro mesmo que aqui aprovada os humanos deviam visitar a família meu é absolutamente contrário eu defendo essa para que ela não seja dos horrores por gentileza vereadora a gente já terminou a sessão por gentileza o senhor está é um escárnio é um escárnio ok a população vai para vocês que já sabemos a posição da senhora vamos a votação vamos continuar vereador Eduardo Magalhães hipócritas vereador Marcos Brito Júnior faça um momento de oração de vocês melhora vereadora Michelle e ela está com que é Bister ok vereador pastor Jefferson voto sim ok vereador professor Mara Nadar pela prudência vou aguardar as investigações meu voto é não ok vereador Rodrigo da Rudi Sá meu voto é sim senhor secretário ok vereador sargento Joelson teores a decisão a tomada de decisão foi lá no momento do ato meu voto é sim ok vereador sargento Vidal eu não defendo bandido seja preto branco loiro azul defende sim eu defendo bandido do estado voto é sim selva ok vereador treinamento coronel pacola não voto é sim secretário com toda certeza situação defesa dos nossos heróis voto sim voto sim voto sim voto sim voto sim eu quero a guerra contra os pobres vereador Wilson quero quero vereadores vamos a segunda chamada vereadores vamos lá vereador vereador Renival Nascimento vereador doutor Luiz Fernando vereador Cezinha Nascimento vereadora Maísa Leão meu voto é não ok vereadora Edna Sampaio meu voto é mil eu não sou fascista ok vereador polícia que mata vereador e eu quero um som aqui não é preocupada com a vereadora Lilo Piero vereador Alexi Rodrigues vereador Marcos Brito Júnior vereador Wilson quero quero qual foi o resultado presidente secretário para a gente saber quem é quem é quem é quem é quem eu votei a favor dos policiais eu já sabia que você apoia a bandidagem com discurso moralista com discurso moralista quem mata na função pública não é o presidente policiais não são votados para matar o presidente não é a razão de respeito por gentileza presidente vamos colocar ordem na casa o presidente corta o microfone vamos colocar ordem na casa o policial é gente o presidente vamos colocar ordem na casa você deve transformar um policial respeito o parlamento senhora vereadora vou aceitar por gentileza fora de gritar calma presidente gentileza para fazer isso não é gentileza presidente eu vou dar um resultado vamos organizar vamos organizar calma é nojento a senhora quer dominar a sessão para tomar conta calma vereadora é só você que pode é você que pode vereador presidente você acha que pode tomar calma vereadora eu não fico é um absurdo isso que está acontecendo aqui vereadora calma vereadora vamos não não fico calma não não quero ficar calma pobre minha esposa é negra e pobre pois é e você aqui não tem nada os que querem transformar não adianta ser casado com uma negra e ficar do lado do povo e ficar do lado do povo presidente vamos vereadora a senhora queria saber tanto o resultado por favor eu vou falar para a senhora o resultado senhor presidente foram 12 votos sim 3 votos não 1 abstenção e 9 ausências moçom aprovado senhor secretário